Queridos amigos, estou aqui no Monte Sião, o Monte Sião, aonde está sepultado logo ali na frente o Rei Davi, o local aonde Maria, ela dormiu, Maria faleceu, e também o local da última ceia de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Estou aqui exatamente no Monte Sião, em Jerusalém, e eu quero mostrar para vocês, olha, como vocês já leram os relatos bíblicos, já ouviram falar sobre o que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, agulha é exatamente isso aqui, e eu quero ler esse relato, esse relato bíblico em Mateus 19, que diz assim, para a gente lembrar, e eis que se aproximando dele, um jovem, um homem rico, após ter acompanhado tudo que Jesus fazia, curava, ensinava, esse homem, ele olhou e chegou, aproximou-se de Jesus e disse, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chama bom? Não há bom senão um, que é Deus, se queres, porém entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito então, já que tu tens praticado tudo isso, falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais difícil, mais fácil, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que é essa aqui, fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os seus discípulos então assustados perguntaram, então quem poderá se salvar? E Jesus cumprimentou dizendo, aos homens isso é impossível, tudo é possível, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus estava falando sobre o sentido do homem, não que ter riqueza fosse algum pecado, e muito menos deixaria de receber o reino dos céus, o reino de Deus, mas sim o apego. Porque para aquele homem passar, para ir até o reino de Deus, ele teria que passar por um caminho muito estreito. E com isso ele teria que deixar tudo aquilo que estivesse acima de Deus no seu coração. Ou seja, aquelas bagagens que estavam acima de Deus no seu coração. Ou seja, para que ele viesse a ser salvo, faltava para ele entregar o amor, as riquezas do seu coração. Então, como você pode observar, exatamente isso, o que aconteceu aqui, lembrando esse fato do homem que não quis entregar a sua vida para ter a vida eterna. E os discípulos? E os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse, aos homens, isso é impossível, mas Deus, tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Deus, em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que me seguisses quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aqui é um local para a gente poder refletir aonde primeiramente deve estar o nosso coração. Nosso coração não deve estar apegado a nada. Primeiro lugar no reino de Deus e na sua justiça. www.viagiparaisrael.com.br Meu WhatsApp é 11953297733 Venha realizar a maior viagem de sua vida.